Mas agora a gente já segue para aquele bate-papo ao vivo hoje com Flávio Darim, porque Darim, boa tarde para você. Ontem no GE a gente comentou sobre a mudança do escudo do Coritiba, né, que seria discutida pelo Conselho. Você acompanhou, já teve essa discussão, já teve o primeiro passo, mas e agora, como vai ser daqui para frente? Oi Rafa, boa tarde para você, para todo mundo que está ligado aqui no GE. É, pois é, ontem essa atualização do escudo do Coritiba foi apresentada para o Conselho do Clube. E agora, como envolve uma mudança de estatuto do Coritiba, os sócios vão ser consultados. Então vai ter uma Assembleia Geral de Sócios, provavelmente no próximo dia 28 de fevereiro. E aí os sócios vão poder escolher entre a nova versão do escudo e a versão atual. 50 mais 1, maioria simples, ganha essa eleição, digamos assim. Nas redes sociais a gente já viu de tudo, gente que gostou do novo escudo, gente que não gostou. É uma discussão interessantíssima que divide opiniões. E ontem, nessa apresentação que o Coritiba fez aos conselheiros da nova versão do seu escudo, o clube mostrou diferentes aplicações dessa marca. Entre elas, como a nova marca do clube ficaria aplicada no nosso site, o GE.globo, ali ao lado dos outros 19 escudinhos dos clubes da Série A. Ficou muito legal. Bom, o Coritiba joga amanhã pelo Campeonato Paranaense contra o Cianorte aqui no Couto Pereira. Daqui a pouco tem treino, tem janela de imprensa. A gente vai poder conversar com o lateral Vitor Luiz e trazer tudo no GE de amanhã. Mas eu queria voltar para o assunto do escudo, porque a gente preparou uma reportagem completinha falando da origem, da ideia, de onde surgiu essa ideia do Coritiba atualizar o seu escudo, o que o mercado está dizendo, o que outros clubes que mudaram o seu escudo, qual o impacto que isso teve na história desses clubes. E a gente conversou de maneira exclusiva com o presidente do Coritiba, Glenn Stenger, e a gente preparou uma reportagem explicando tudo dessa possível mudança de escudo que o Coritiba vai passar. As marcas do tempo são também uma marca da história. Em cada um desses escudos, em cada pontinho de costura, uma memória diferente. O nosso brasão anterior é muito bonito, o nosso símbolo anterior é muito bonito, para mim, obviamente, o mais bonito do Brasil, mas requer a modernização que o mercado do futebol exige. Em entrevista exclusiva ao Globo Esporte, o presidente em exercício do Coritiba, Glenn Stenger, confirmou que o desejo de atualizar o escudo do clube existe há mais de um ano, e que o primeiro passo já foi dado. Ontem, os conselheiros conheceram a nova versão do emblema. Falta agora o sinal verde dos sócios. O Conselho Administrativo solicitará uma Assembleia Geral de Sócios, possivelmente, eu não tenho essa data fixada, mas deva ser no dia 28 de fevereiro, onde todo o sócio do Coritiba poderá votar validando ou não validando essa modernização que nós faremos no nosso símbolo. A mudança acompanha uma tendência mundial, que chegou ao Brasil nos últimos anos. Não é uma mudança, é uma atualização do símbolo que nós temos já há algumas décadas conosco, e que precisa, até pelo momento de mercado, ser atualizado, ser modernizado. A Juventus da Itália radicalizou, assim como fez o Atlético Paranaense em 2018. Só que na grande maioria dos clubes que mudaram, as alterações foram mais suaves, quase imperceptíveis. Teve também os clubes que sugeriram a mudança, mas não tiveram a aprovação necessária. O projeto do Barcelona, por exemplo, não foi para frente. Para o dirigente, é uma mudança necessária para atender o que o mercado exige. Nós vimos que o mercado está caminhando para essa modernização, para essa atualização de todos os símbolos, de todos os clubes, e quem ainda não o fez, também terá que fazê-lo. E entendemos que era a hora do Coritiba buscar entrar nesse processo para que nós não ficássemos para trás. São muitas camisas que estamparam diferentes escudos que o Coritiba teve ao longo de sua história. Desde a sua fundação, em 1909, o clube fez pequenas alterações na sua marca, mas nenhuma tão grande como a que está por vir. Não se espera um escudo novo. Nós não mudaremos água por vinho. As letras desse nosso novo símbolo estarem equalizadas em tamanho proporcional. Nós estamos no Paraná, nós estamos no Paraná, e a árvore símbolo do Paraná é o pinheiro, estará representada nesse novo símbolo. A participação do Coritiba no globo, essa esfera que representará o novo símbolo, mostra a participação do Coritiba no globo, e basicamente são essas as três vertentes mais importantes do novo símbolo. Outra mudança é a saída da estrela, que representa o título brasileiro de 1985, um direito adquirido para o seleto grupo de campeões nacionais. E o Coritiba é o campeão brasileiro de 1985. A estrela não pode ser um limitador, pelo contrário. Nós temos que buscar ainda mais do que nós já buscamos no passado, não tão distante. Ela foi importante por um período marcante da nossa história, sim, deve sempre ser lembrada, deve sempre ser constada na história do Coritiba, mas que nós também precisamos ver o Coritiba num futuro próximo, com alguma dimensão, com algum posicionamento diferente. E talvez conquistas até superiores à estrela que nós já tivemos. Para a torcida que exibe com orgulho o bandeirão, com os escudos históricos do Coxa, a mudança pode significar também uma nova fase do clube. Queremos trazer um novo Curitiba para o nosso torcedor, para o nosso associado. Como é que a gente faz isso? Modernizando, aprimorando, contratando melhor, trazendo melhores profissionais, fazendo a coisa sempre ficar mais profissional e menos personalizada. Nós acreditamos demais, mas demais mesmo, que esse ano de 2023 será um ano exitoso. É uma crença nossa, de toda a diretoria. E claro que esse símbolo que nós estaremos mostrando ao Terceiro da Coxa Branca tem muito a ver com esse nosso desejo de fazer um 2023 diferente, melhor e mais moderno. O que começou em 1909 e logo ganhou a forma e o estilo inconfundível que todos nós conhecemos, foi se adequando ao que cada época exigia. E agora se prepara para um futuro não tão distante. Bom, se você é em casa e ficou curioso para mais detalhes desse novo símbolo, já acessa o QR Code que está aparecendo na tela. Lá no ge.globo.paraná a gente colocou a entrevista completa com o presidente do Curitiba, Glenn Stenger, separada em 10 tópicos, em 10 temas em que ele abordou nessa entrevista com a gente. Ele falou sobre os uniformes, falou se essa mudança tem alguma relação com a SAF do Curitiba. Enfim, todos os detalhes estão lá no nosso site. Vale a pena acessar, Rafa. Valeu, Darim. Está lá então no ge.globo, entrevista completa. E o Curitiba, ainda com o escudo antigo, entra em campo só amanhã contra o Cianorte, lá no Pouto Pereira. E aí, torcedor Alviverde? Comente neste vídeo sua opinião sobre a mudança de escudo do Curitiba. Seria uma boa para os investidores, talvez? Ou não? Sua opinião é muito importante para nós. Se inscreva no canal.